O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em florindo móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Cruzeiro do Sul Virtual, 3003-1189-0800-721-5844. As motopatrulhas realizavam patrulhamento pela cidade de Guaxupé em operações contra o tráfico de drogas quando receberam informações de que na rua Luiz Gôngora, no bairro Rancho Alegre, havia um garoto já conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas. Diante aos fatos, as duas motos GP Mor, compostas pelo Cabo Lourenço e Soldado Azevedo, foram até o local e visualizaram o momento em que o garoto entregava um embrulho branco para o condutor do veículo Voyage prata com placas de poços de caudas. Os dois policiais pediram apoio para a viatura composta pelo Cabo Nunes e Soldado Aloysio, que interceptou o carro e realizaram buscas pessoais e no veículo, sendo localizado com os suspeitos 11 buchas de cocaína, dois celulares e dinheiro. Os dois homens da cidade de Botelhos foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia civil juntamente com os produtos apreendidos e, posteriormente, ao presídio Guaxupé Guaranésia. O menor traficante também foi apreendido e encaminhado para a delegacia, sendo realizado o pedido de internação para o mesmo. Segundo os dois homens presos, eles iriam vender as drogas na cidade de Botelhos, no Carnaval. O carro foi apreendido e encaminhado para o pátio credenciado Guedes. Apesar de toda a crise econômica, em Guaxupé, a Prefeitura tem trabalhado muito com planejamento e organização, cumprindo todos os seus compromissos, tudo isso para fazer o seu IPTU render mais. Tem obras e serviços públicos por toda a cidade, mas ainda tem muito a ser feito. Pague seu IPTU em dia, com desconto especial e contribua para o desenvolvimento de nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé. O futuro é a gente que faz.